Z2A! Melhores pretos que aqui não há! E oi 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 pessoal como é que é daqui ao simório e sejam bem vindos a mais um gameplay aqui no canal. Hoje estou-vos a trazer a nova DLC ou jogo único como quiserem do Dying Light em que temos então aqui o nosso boguinhas. Maravilha! Quem está ansioso para esta cheta? Eu né? Tive acesso então aqui à espécie de beta do novo jogo que vai sair ou DLC como quiserem. E vamos então fazer aqui uma missãozinha só para vocês terem noção do que é que há de novo no jogo. Para já o mapa é completamente novo, é brutal. Óbvio que já estive a jogar o jogo antes de vir para aqui falar chete né? E basicamente com o boguinhas a gente tem Nitro. Pumba! Acabei de atropelar ali um bacana. Andamos mais devagar fora de estrada. Podemos atropelar os jumbis à vontade para ganhar Driver Points. Como podem ver se eu chegar aqui e atropelar a barrinha lá em cima vai aumentar. Dá pontuação. como conduzirem com velocidade e outras coisas. Só deixar aqui estes gajos calarem-se. Ok, já se calaram. Nice. Ah, precisamos de Fuel. É verdade. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos atropelar. Primeiro temos que limpar aqui a estrada. Com licença. Muito, tá, 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 tá. Já está, limpo. Agora vamos voltar atrás. Vamos limpar aqui esta. Au, vem um banano. Sempre bom. Vou aqui atropelar estes gajos. Agora mate já atrás. Já foste. Só passar mais um bocadinho a ferro só para ter a certeza. Toma lá tu também. Tu também, bro. Brá. Pronto. Agora saímos do veículo e vamos procurar gasolina. Para procurar gasolina vocês têm que ir ao depósito dos carros, como é óbvio. Oh, shit, bro. Quieta, bitch. Na parte da frente vocês vão poder encontrar material para equiparem o vosso boguinhas, ok? Aqui, como é um camião, temos aqui à frente. Os camiões normalmente têm dos dois lados a hipótese de ter gasolina, porque têm dois coisas, né? Têm dois fuel tanks. Vamos aqui outra vez. Vamos ver se está aqui. Aqui não tem nada. Vamos aqui a este lado, o I. Já está. Não tem nada também. O Windows acabou de dar aqui um erro manhoso. Espero que não seja o meu microfone que foi com os porcos. Tirando isso está ótimo. Vamos aqui matar estes osso. Pah! Cabeça fora, bitch. Ah, fuel. Não, nada. Ok. Parece que não temos nada aqui neste camião. Aqui na frente. Não, o motor é atrás, né? Acho que nos camiões o motor é atrás. Aqui está, screw. Ok. Vamos então meter a gasosa aqui no veículo, que eu apanhei pelo menos uma. Já está. Não tenho mais. Fuck! Vou ali ao fundo. Vou ali ao fundo. Vou ali ao fundo ver se tem mais. Gasolina. Mais gasolina. Ok. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Uh, estamos aqui. Senhores seguranças assim um bocadinho brutos. Vamos tentar ser rápidos, né? Fuel já está. Vamos aqui a este lado. Fuel. Está bom. Está bom. Está bom. Let's get the fuck out of here. Fuck the police. Roubamos o fuel. Também, vamos ser sinceros, não deve fazer muita falta atualmente aqui aos nossos amigos zombies. Temos o carro já preparadíssimo. Vamos então ligá-lo. Ali aquela barra azul ao lado do volante. Basicamente é o nitro. Sempre que eu usar o nitro essa barra vai descer. Como podem ver... Desceu. Já está. Uma. Pimba. 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 Vamos embora. Vamos embora malta. Oh shit. Ok. Temos aqui qualquer coisa. Está ali um gajo a ser espancado. Se calhar vamos ajudar o todito, não é? Olá. Motherfucker estou. Pimba. Wow. Ainda estás vivo Zé? Pensava que já tinhas morrido. Com licença. Já te ajudei sócio. Pá. Acorda. Pá. Já passou. Salvei o secret place? Hum. Tens uma definição um bocado estranha de secret place. Maninho. Isto é um gajo que está com as tripas de fora. Se tu chamas isto um secret place... Ok. É neto. Tens um problema grave. Deixa lá ver o que é que eles têm para aqui dar-me. Só chete. Vamos embora. Tu. O que é que tens para mim? Wow. Wow. Ah ok. Queria-vos mostrar isto. Apeguei de vehicle. Bababá. Bababá. Para trás ao ninho. Então basicamente aqui vocês podem pôr equipamentos. Que vão depois ganhando no futuro. Aqui é onde podem fazer upgrades ao nitro. Aos pneus. A bagageira. Não é bagageira. É ao reinforcement. Como é que se chama. Ao exterior do veículo. Para meterem ferros e spikes e coisas do género. Ali é o fuel upgrade que é para dar mais gasolina. E aqui é também para aumentar a vossa força do carro. Quando não há pancada. Basicamente depois vocês podem fazer melhorias. Então ao motor. Às suspensões primeiramente. A tração. A suspensão. Os travões. O motor. E o turbo. Basicamente. É o carro. Anda. Espera aí. Eu acho que tinha que falar com aqueles aí ainda. Que ele tinha-me qualquer coisa para dar. Ok. Tens para me dar. Tens para me dar. Uau. 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 Já conheço esse sócio. Vamos embora. Ok. Agora sim. Vamos aqui ao mechanic. Ah. Eu sinceramente ainda não fiz esta missão pessoal. Por isso. Não. Não se espantem de eu não saber o que fazer. Mexer aqui do carro. Ah. Aqui é a gasolineira. Vocês como é óbvio também podem sacar fuel daqui. Aqui normalmente tem quase sempre. Como podem ver. Como podem ver. Por isso. Não stress. Vamos aqui acima. Saltamos aqui para dentro. Vamos abrir aqui a porta. Temos aqui uns rastafaris. Pessoal. Você é o proprietor aqui? Oh não. Não. Ei. Ei. Nuri. Tudo bem, amigo? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. ouvindo tudo sobre você. Escute. Estou tentando ajudar as pessoas de volta na cidade. Ei. Ajudando os infectados. Você não tem que explicar isso para mim. Eu entendo. Meu irmão foi morto há cerca de dois meses. De dois meses? E ele não se tornou? O que diabos? Eu não poderia acreditar. Mas, ei. Aqui ele está. Ainda está em ordem de trabalho. Eu sou como esse. Olha lá. Olha lá. O Jassir não está mentindo. Nós poderíamos usar bastante ajuda. E, cara. Estou orgulhoso com o seu carro. É o único carro funcionando que eu vi por um tempo. Diz-te o que. Se trouxas-o aqui, deixe-me olhar para dentro, de vez em quando. Vou dar um pouco para mim. Não. Fique-o ainda mais delicioso. O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? O que é que tu tens para mim? Eu vejo alguns... Oh, cara. Mas, ei. O que você quer dizer? O que é que eu ia dizer? Vamos colocar um carro... Ah, certo. Vamos colocar um carro... Vamos então aqui... Um carro de estil... O que é que é isso? Vamos aqui arranjar as cenas que ele tem para a gente. Pronto. Ok. Vamos lá ver o quê? Ah, wish we have... Ah, I think I heard him says a pizza place by the beach. It's a pretty safe area, last time I looked. So, he might be there, might even be okay. Ao pé da praia, numa pizzeria. Ok. Ok. Eu posso trabalhar com isso? Eu posso trabalhar com isso? Eu posso trabalhar com isso? Oh. Vocês é que subir isso, eh? Falta daqui. Ok. Agora. Mapa. Yeah, yeah. Show, bro. Onde é que está o mapa? Aqui. Ok. Agora. Voltamos aqui atrás. Destination. Já está. Já marquei. Bora lá. Vamos lá ver se a gente consegue ir lá. Ah. Ok. Por aqui. Ohhh. E vai meu Boguinhas. Uh. O que é que está aqui? É o mapa no Pizza Place. Tudo bem. Ah. Ah. Piza Place. Piza Place. Piza Place. Piza Place. Piza Place. Piza Place. Ah. Não me parece seja isto. Isto era uma gun store? Acho que era, né? Vou aqui apanhar estas coisas todas. O que tem aqui dentro? Chocolate! Yummy! Ok, vou roubar aqui isto, porque já não faz falta, abrir aqui isto. O que temos? Chocolate, alcohol. Nice! Alcohol é sempre bom. Isto não está um bocadinho calmo mais? Alguém disse que ia ser calminho, mas não estava à espera de tão calminho. Vamos lá ver o que é que é aqui. Outro search empty, claro. O que é que ias encontrar aí, Zé? Então isto é o pizza place? Pizzeriza. É, capaz de ser, né? Vamos abrir aqui esta porta. Nope! Aqui não está ninguém. E aqui? Nope! Também não está ninguém. Temos aqui o que é? 5 dólares, uau! Aqui é a parte de trás da pizzeria. Vamos lá ver o que é que tem aqui dentro. Um cabo, tabaco, fucking tabaco. E não estou a ver mais nada, né? Apenhar isto, apanhar isto, apanhar isto, apanhar isto, apanhar isto, apanhar isto. Ok! Uou! What the hell? Isto diz-me para ir para um sítio para onde eu não posso ir? I am at the pizza place, certain unexplored area. Vamos meter aqui. Vamos seguir caminho então. Apagar aqui a luz. Vamos subir aqui. Eu deixei a boguinhas para trás. Oh, não dá para ir. What the hell? Tá, vou buscar o boguinhas e vou pela rua. Mas acho que... não dá. Só se me escapou alguma coisa, mas acho que não. Aqui não tinha nada, né? Nope! Uau! Não saltou. 3, 2, 1, salta! Boa! Aqui não tem nada. Isto é hot dogs. Hum... Talvez não seja aqui. Não. Pizza. Está aqui mesmo em grande. Eles disseram que ele era capaz de estar por aqui, né? Está ali um carro a arder, mas duvido que seja. Pois nem dá pipa lá. Ok! I'm confused. I'm very confused. Bem, olha. F*** it! Vamos fazer qualquer coisa. Hum... Vamos pegar aqui nisto. Hum... Customize. Ok. A gente pode meter aqui umas cenas, né? Vamos pintar o nosso carro... Com esta. Depois vamos aqui... E metemos esta. Como podem ver, agora está aqui um penduricalho. Está ali o gajo. What the hell? Yo, my friend. Oh! It's a f***ing zombie. It's a f***ing zombie. Ok, temos mais para aqui. Bem, ele também pode estar aqui nas redondezas, não é verdade? É verdade, sim senhora. Com licença. Vou-te arrancar a perna, fica bem. Oh! Que está ali? Hello? Hello? Anybody here? Hello Mr. Zombie. Com licença. Não precisas dessa perna para nada. E se cai a rachar. Temos aqui outro zombie. Vamos a... Pah! Uau! 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 Agora já está. Falecido. Pronto. Resolvido. Problema resolvido. Tinha a danada com a losta. Devia ter trazido o carro, né? Era a danada mais perto. Uau! 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 Agora estou armado em parvo, já estou levado a dano. Com licença, tu não precisas dessa perna. Hum... 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 Vamos apagar a luz. Vamos ter problemas. Night is coming. Com licença, deixa passar. Ai... 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 Onde é que está o meu Boguinhas? Boguinhas, where the fuck are you? Uau! No! 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 Don't see me! Don't see me, bro! Don't see me! Oh my fucking god! Aqueles são... Dos... Fudidões. Ai... Eu estava um gajo a controlar o carro, a sério! Fuck me! Espera ai... Vamos fazer assim... Uau! Não olhes para mim! É hora de sair daqui! Tchau! 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 equipment! Tchau! 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 Com licença, deixa passar Está ali uma safe house Ai, mas não tem entrada aqui Tenho que procurar a entrada, no outro lado Tem entrada aqui? Nope Não tem entrada peste da porra Auuu Auuu Podemos entrar ali por cima, né? Vamos tentar Olha um airdrop, avinho Bem, mas quero é que o airdrop se... Nhanha Tá, tenho que subir aqui em cima Como é que eu vou subir aqui? Por aqui? Sim, babes Desculpe-me Vamos lá E estamos safe boys Uh, machine accomplished Está aqui ninguém põe não? Não We are ok Mas pronto pessoal Este é então o novo Dying Light Vai estar disponível em Fevereiro E vocês vão agregar-se todos a jogar este jogo Porque este jogo é awesome Já o primeiro estava brutal Imaginem agora este com boguinhas em que podem equipar-lo à grande E fazer o que vos der na telha Man, vai ser awesome o jogo Mas já, eu espero que tenham gostado então do vídeo pessoal Da minha parte está tudo Fiquem bem VAPIS Tchau 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 Tchau